A aula dessa manhã vai ser sobre ótica de elétrons e o outline que eu vou apresentar hoje, falar um pouquinho sobre o sistema de vácuo, depois sobre as fontes de elétrons, como são gerados os elétrons no microscópio eletrônico, depois propriamente sobre a ótica de elétrons. Bibliografia você pode procurar no livro do William Carter, que é um livro bem padrão. Todas as figuras que não estão marcadas durante a apresentação vieram desse livro. E como leitura complementar você também pode ir no livro do Heimer, também sobre microscopia e transmissão. Tem o livro do The Graph, Introduction to Conventional Electromicroscopy, que tem uma parte muito boa na microscopia convencional. E tem esse livro bem antigo, do Moore, que é Electrons and Ion Microscopy and Microanalysis. Tem muitas informações que não estão nos livros tradicionais de microscopia e de transmissão. Rapidamente, como foi o desenvolvimento do microscópio de transmissão. Basicamente, ele foi desenvolvido nos anos 30, né? O primeiro microscópio de transmissão foi em 1932, desenvolvido pelo Husker e Ocknall, na Alemanha. Esse aqui é o primeiro microscópio eletrônico de transmissão funcional, desenvolvido pelo Husker, acho que foi em 1933. Depois disso, foram feitos vários desenvolvimentos sobre o microscópio de transmissão, né? Que inicialmente tinha uma resolução nos anos 40, na ordem de 10 nanômetros, tá? E com esse desenvolvimento se vai melhorando a resolução do microscópio de transmissão. As primeiras amostras que foram estudadas eram, tipo, óxidos, ou mesmo, algumas pessoas estudavam plástico, fibras, tá? Com 50 quilovolts, tá? E tendo essa resolução de 10 nanômetros. Depois, nos anos 50, se desenvolveu as técnicas de preparação de amostra para filmes, da forma como que a gente conhece, né? Fazendo polimento da amostra, né? Dessas amostras bulks, tá? E já com a melhoria dos microscópios de transmissão, se chegava a uma resolução de 2 nanômetros, tá? E com essa resolução, com essas novas técnicas de preparação, você já poderia estudar defeitos nesses materiais, né? Tipo, efeitos planares, defeitos lineares, né? Já nos anos 60, provavelmente, com a melhora dos microscópios, já chegava a resoluções abaixo de 1 nanômetro, né? 0.3 nanômetros. Nos anos 70, nos anos 80, já chegava a 0.2, né? Já é um tipo de resolução que você já consegue ver os planos atômicos, tá? E a partir daí, né? Anos 90, você já chega... E aí, uns 10 anos atrás, com os microscópios novos, né? Com correção, você chega a resolução da ordem de, hoje, acho que é 36 picômetros, tá? Que é uma resolução extremamente alta, tá? E todo esse desenvolvimento, né? Levou ao reconhecimento do Pruska, né? Que em 86 ganhou o Prêmio Nobel, né? Por toda a sua contribuição na área de ótica de elétrons, tá? Então, isso aqui, pra quem não conhece, isso aqui é um microscópio eletrônico de transmissão, tá? Você tem, basicamente, a coluna de elétrons aqui, tá? Tem a região aqui, essa câmera, onde você vai visualizar, numa tela de fósforo, né? Os elétrons. Também você pode ter câmeras CCDs para visualizar o elétrons colocados aqui. E esse modelo de microscópio que está aqui é um microscópio antigo da Geol, né? O 120CX, tá? Ele ainda é um microscópio que utiliza filme, tá? Então, essa região aqui, abaixo da câmera, você tem essas duas caixas aqui, onde eram colocados os filmes, onde você registrava os elétrons, tá? Então, olhando aqui o microscópio de transmissão, você vê que é um instrumento bastante complexo, né? Você tem na parte de cima aqui o canhão de elétrons, tem essa região aqui, que são as lentes condensadoras, né? Essa região aqui é, então, a lente objetiva, onde vai a amostra, tá? E nessa região, é o que se chama das lentes projetoras, né? Que basicamente faz a ampliação da imagem do microscópio, tá? E por trás de todo esse equipamento, você tem todo um sistema, né? Que é um sistema bem complexo, sistema de vácuo, né? Sistema de alta tensão, né? Microscópios de transmissão operam com alta tensão na ordem de 100 kV, né? Ou em 200 kV ou 300 kV, né? Mas existem também instrumentos especiais desenvolvidos para transmissão que operam em milhões de elétron-votos, tá? Também existe um sistema de esfriamento, né? Porque são lentes eletromagnéticas, tá? Então, você passa uma corrente através de bobinas, né? Que acaba esquentando, aquecendo essas lentes. Então, todo esse sistema de lentes tem que ser refrigerado. Como tem, é um feixe de elétrons, tá? Então, existe também toda uma proteção radiológica, tá? Nesses microscópios, tá? Pessoas que... Acho que você já... Muitas pessoas trabalham com raio-x, né? Sabe que raio-x é gerado justamente com um feixe de elétrons que bombardeia um alvo metálico, né? Então, aqui você tem um feixe de elétrons de 100 kV, por exemplo, 120 nesse caso, atravessando toda... Descendo do canhão até a amostra. Então, todo esse caminho, você pode... Esse feixe pode encontrar um material, né? A própria abertura, essas coisas. E gerando raio-x, tá? Então, todo... Todo microscópio eletrônico de transmissão tem uma proteção, tá? Para que esse raio-x não escape, tá? E não acabe atingindo o operador, tá? Então, se um dia você for mexer no microscópio de transmissão, né? Na ótica, mexer em alguma coisa, modificá-lo, tem que tomar cuidado justamente com a proteção radiológica, tá? Se você mexe com ele, sempre é bom ter um contador Geiger para depois se checar se não está vazando o raio-x, tá? Especialmente nessa região de baixo aqui, tá? Que é o mais crítico. Porque você fica sentado com as pernas debaixo do microscópio. Então, se todo raio-x que escape aqui para baixo pode atingir certas partes mais delicadas, tá? Então, você pode ficar com problemas reprodutivos depois, tá? E, além disso, você tem o sistema de imagem, né? Que, no caso aqui, é um filme. Então, você pode ter detectores CCD instalados no microscópio eletrônico. E, por fim, você tem os detetores na parte analítica, né? Você tem o EDS, você tem o IUS instalado no microscópio de transmissão, tá? Vou falar rapidinho, né? Sobre o sistema de vácuo, né? Que é importante no microscópio de transmissão. O diagrama ao lado aqui mostra mais ou menos o esquema de como seria o sistema de vácuo no microscópio de transmissão, tá? Então, nesse caso aqui, você tem vários tipos de bombas, tá? Aqui em cima, você tem bombas iônicas, sistema bomba difusor, sistema bomba mecânica, né? E, quando você liga o microscópio de transmissão, cada um entra numa sequência correta, tá? Para fazer a evacuação do sistema. Por exemplo, se você está ligando o microscópio, né? A coluna do microscópio estava em ar por algum problema de manutenção, né? Então, a primeira coisa que quando você liga o microscópio, né? O sistema de vácuo vai fazer é ligar as bombas mecânicas, tá? Então, todas essas válvulas aqui, válvula número 3, número 2 vão estar fechadas, né? Você abre a válvula 1 e começa a fazer o vácuo aqui. Uma vez que você chega a um certo nível de vácuo na coluna, né? Com a bomba mecânica, você fecha isso aqui, você abre essa válvula aqui e começa a fazer o vácuo nessa região aqui. E você também liga a bomba difusora, tá? Uma vez que você tem o vácuo aqui e a bomba difusora está aquecida, você abre essa válvula aqui e começa a fazer o vácuo com a bomba difusora, né? Você consegue um vácuo melhor, né? Com a difusora, melhorar o vácuo da coluna, tá? E uma vez que você chega a um vácuo ideal, né? Você fecha isso aqui e você liga as bombas iônicas, tá? E finalmente você tem o microscópio pronto para funcionar, tá? Dependendo do tipo do microscópio que você tem, você pode não ter bombas iônicas, tá? E às vezes você não pode usar também bombas difusoras, você tem que usar bomba turbo, né? Dependendo do tipo de aplicação que você está fazendo, tá? Em termos de vácuo, né? Você pode chamar, por exemplo, baixo vácuo na região de o vácuo é pior que 10 a menos 3 tor, né? Alto vácuo 10 a menos tor, né? Até 10 a menos tor, e o outro alto vácuo para um vácuo melhor que 10 a menos 9 tor, tá? Baixo vácuo você faz, então, usando essas bombas mecânicas, tá? Alto vácuo em geral você usa ou bombas difusoras, né? Bombas turbo-moleculares, bombas criogênicas, né? Em geral nos microscópios de microscópios tanto de transmissão ou de varredor você vai encontrar ou bombas turbo, né? Turbo-moleculares ou de difusão, tá? E para outro alto vácuo você tem as bombas iônicas, tá? Bomba mecânica, né? Bomba mecânica é um sistema bem simplesinho, né? Para o funcionamento dela ela é selada com óleo, tá? Você tem aqui um diagrama que é ao lado de uma bomba mecânica você tem aqui isso aqui para onde vai o sistema de vácuo, né? No caso o microscópio e à medida que você essa peça gira, né? Ela captura os gases por aqui vai girando, né? Você tem uma região aqui que vai à medida que ele vai girando vai comprimindo o gás que está na cavidade e expelindo por aqui, tá? O problema desse tipo de bomba, né? Para o microscópio eletrônico é que você pode ter problemas de contaminação com óleo, tá? Vapor de óleo sempre vai estar presente no microscópio e também o ruído, tá? Então, em geral por exemplo no nosso laboratório as bombas mecânicas ficam fora da sala de onde está instalado o microscópio, tá? quando você tem um microscópio de alta resolução você está falando que em resolver distâncias atômicas, né? Então, você tem resoluções da ordem de nanômetros menor que nanômetros, né? Então, qualquer ruído na sala pode acabar atrapalhando, tá? Para resolver o problema de contaminação você pode usar bombas secas, tá? Você tem essas bombas de membranos ou essas bombas scroll, tá? O único problema dessas bombas aqui é que você tem que fazer uma manutenção mais periódica, tá? Enquanto que essas bombas de óleo a manutenção é bem mais fácil basicamente você só troca o óleo, tá? De tempo em tempo Aí você tem as bombas difusoras, tá? Que é um sistema também bem simples, tá? Você tem basicamente um óleo, né? E tem um sistema que é um democolumas onde o óleo que sobe uma vez que ele é aquecido ele vira vapor sobe e ele sai por esses em forma de jato, né? Por esses chuveiros aqui que estão instalados e esse jato de vapor de óleo, né? Acaba capturando o gás, né? Do presente no vácuo que é condensado e expelido, tá? A grande vantagem desse tipo de bomba, né? Que a pessoa usa bastante nos microscópios de transmissão é que ele é barato e também é confiável, tá? Principalmente porque ele não tem partes móveis, tá? O problema também é usar óleo você pode ter contaminação de óleo, tá? Mesmo usando óleos sintéticos, né? Tipo o Santo Váquio, né? Que em teoria teria pouca contaminação e e única as coisas que você vai ter que fazer manutenção nesse tipo de bomba é basicamente com o tempo o óleo pode ser contaminado, né? Você tem que trocar o óleo ou mesmo esse o aquecedor, né? Que você tem que você tem um um aquecedor aqui embaixo que às vezes queima você tem que trocar tá? E esse tipo de bomba também não funciona sozinho você tem que ter uma bomba mecânica por trás tá? Pra melhorar o vácuo dele pra poder fazer essa bomba funcionar, tá? Aí você tem as bombas turbos, né? Que em princípio é bastante simples funciona como basicamente um ventilador, né? Você tem em paz uma hélice aqui que gira em alta velocidade as moléculas estão presentes no são batem nessas hélices e são deslocados pra baixo do sistema expelido pela bomba tá? Sistemas novos de bomba turbo, né? Hoje são com suspensão magnética tá? Então você tem um sistema eletrônico que controla controla em tempo real o balanço dessas dessa turbina que está girando tá? E essa turbina aqui gira com alta velocidade normalmente por exemplo é da ordem de 1500 hertz tá? Você pode ter problemas de vibração tá? Também e você tem que ser também tem que ter uma bomba mecânica por trás igual a uma bomba difusora tá? pra poder funcionar com esse tipo de de bomba tá? Em geral os microscópios de transmissão né? Que tem esse tipo de de bomba são microscópios que você tem uma uma você está pensando que você quer um sistema mais limpo tá? Porque com esse tipo de bomba você tem menos contaminação possibilidade de contaminação do que você teria com uma bomba por exemplo difusor e finalmente você tem essas bombas iônicas tá? Que são as bombas utilizadas para fazer ultra-autovácuo tá? Em em teoria a funcionagem é bastante simples tá? Você basicamente ioniza o gás tá? É e depois você atrai esse gás ionizado para uma superfície que tem por exemplo é titânio tá? E você vai enterrando esse titânio captura esses íons né? acaba enterrando dentro dessa camada de titânio tá? Em geral esse tipo de bomba não é muito bom com gases nobres tá? Sempre você vai ter um nível residual de argônio dentro dessa qualquer sistema que você utilize bombas iônicas tá? E também um grande problema nessas bombas aqui que você pode ligar essas bombas tá? Com um vácuo bom tá? Se você tem um microscópio de transmissão você vai ver que por exemplo o engenheiro que faz a manutenção ele toma um cuidado grande na hora de ligar essas bombas iônicas tá? Tem que ter certeza que o vácuo tá bom pra poder ligar se não tá você pode acabar não queimando a bomba iônica mas você pode diminuir bastante o tempo de vida tá? Essas bombas iônicas se você opera com cuidado essas bombas iônicas você pode durar por uns 5 anos tá? tomar muito cuidado com ela em respeito a manutenção essas coisas tá? Então novamente nunca ligue uma bomba iônica com pressão que esteja pior que 10 a menos 5 tor tá? revisar um pouquinho né sobre propriedade dos elétrons tá? Então como todo mundo sabe o elétron se comporta como uma partícula e também como uma onda tá? Então aqui do lado você tem uma imagem né que é uma experiência muito bonita feita pelo Tonomura né nos anos 80 né utilizar um microscópio de transmissão tá? Então o que ele faz é basicamente uma experiência tipo duas fendas né equivalente a experiência duas fendas do Yang né pra luz tá? Então você vê os elétrons chegando no detetor né um por um tá? que são partículas formando um padrão de interferência que é uma coisa característica de de onda tá? Então você vê com essa referência o comportamento partícula e onda simultaneamente dos elétrons tá? quando você fala em microscópio de transmissão tá? você vai ver que dependendo da situação você considerar o elétron como uma onda ou como uma partícula tá? Então você vê as duas situações ocorrendo quando você faz ou está utilizando um microscópio de transmissão tá? Por exemplo quando você está falando em ótica de elétrons né muitas vezes você considera como o elétron como uma partícula tá? Mas por exemplo quando você está falando em difração de elétrons você está considerando o elétron comportando como uma onda tá? E no microscópio de transmissão né tipicamente você está trabalhando com elétrons com energia acelerados com 100 quilovolts tá? Nesse regime a velocidade dos elétrons já estão na ordem de 1.610 desculpa aqui não é menos mais tá? Métros por segundo ou metade da velocidade da luz tá? Então já está falando em elétrons relativísticos tá? E se você quiser calcular qual que é o por exemplo o comprimento de onda né de uma vez você está falando uma partícula onda né você pode tentar calcular qual que é o comprimento de onda que seria desses elétrons tá? Para isso você utiliza a equação de Debugli né que ele foi é que fez essa que a gente chegou acho que foi nos anos 30 né essa relação que o comprimento de onda é igual a H sobre P né que P é o momento tá? e você faz a parte a partir da energia cinética tá? Você faz toda a manipulação né você chega a uma equação parecida com isso mas isso aqui já é uma equação que já foi corrigida em termos relativísticos tá? Mais uma coisinha sobre comportamento do elétron como uma onda né ondas são só para relembrar rapidamente né são perturbações periódicas tá? no espaço e no tempo tá? Então você pode representar uma onda como uma função seno tá? Kx mais Wt tá? Aqui você tem uma onda senoidal tá? E no caso aqui seria uma onda uma onda plana tá? Enquanto que aqui você tem uma representação do que seria um pacote de onda que é basicamente a superposição de várias ondas tá? E para ondas é planas né você pode definir uma coisa chamada velocidade de face né que é basicamente essa relação aqui que é a velocidade com que essa onda se propaga tá? Enquanto que para um pacote de onda você pode definir uma coisa chamada velocidade de grupo né que é essa relação aqui que é a velocidade com que esse pacote aqui se propagaria tá? Outra coisa aqui tem uma pequena tabela né só para resumir as propriedades dos elétrons né então aqui em cima você tem a massa carga energia cinética como que é determinada né para um microscópio basicamente é o elétron vezes o potencial desse potencial que você está aplicando nele tá? E aqui você tem a as quantidades que a gente pode calcular né tanto não relativíssimo como relativístico tá? Então a equação de Newton está aqui a massa né que no caso relativístico tem que ser compensado tá? com essa com esse fator aqui a energia que no caso clássico seria apenas a energia cinética normal e aqui tem que ser basicamente essa relação que é uma famosa relação que o Einstein né colocou né que é mc² igual a massa de repouso vezes a velocidade da luz ao quadrado mais energia que seria energia cinética né clássica a velocidade também no caso relativístico tem que ser corrigido tanto momento e aqui finalmente o comprimento de onda que é a equação que estava antes tá? E aqui são os valores calculados tá? para para o elétron tá? para várias acelerações tá? aqui nesse lado você tem comprimento de onda né para o elétron para essas acelerações no caso não relativístico e o caso quando se considera as correções relativísticas tá? Elas ficam mais importantes quanto maior a energia né isso é óbvio que há relação a massa tá? A massa já com um milhão de KV ela seria quase três vezes a massa de repouso tá? Aqui temos a velocidade com que os elétrons estariam viajando né com essas acelerações tá? E aqui a velocidade em relação à velocidade da luz tá? Então aqui já com um milhão de KV estaria bastante próximo da velocidade da luz tá? Então vou fazer um exercício bem rapidinho né que é bastante ilustrativo né sobre por exemplo quantos elétrons estão dentro de uma coluna de microscópio eletrônico né por exemplo se você parte do princípio você considera uma corrente na ordem de um nanoampere que está atravessando o seu microscópio eletrônico tá isso equivale mais ou menos a 6.5 vezes 10 a 9 elétrons por segundo tá lembra que ampere é coulomb por segundo que você pode que você pode converter para carga tá carga por no caso elétrons por segundo tá para 200 kilovolts né que é onde estão a maioria dos por exemplo dos microscópios eletrônicos de transmissão paramateriais você tem uma velocidade da ordem de 0.7 c tá e você pode calcular a partir daí que em um segundo tá nessa velocidade da distância que os elétrons percorrem tá é por essa relação d aqui tá que é basicamente 0.69 c metros tá isso quer dizer que você dentro dessa distância d você vai ter esse número de elétrons aqui 6.25 vezes 10 a 9 elétrons tá isso aqui tá se você pega em um metro você vai ter 30 elétrons tá você vai ter 30 elétrons dentro do microscópio em um metro ou se você preferir a distância entre elétrons tá que estão dentro dessa coluna é mais ou menos 3 centímetros tá então isso quer dizer você disse que você tem a separação entre cada elétron viajando dentro do microscópio 3 centímetros né isso quer dizer que é uma boa aproximação você considerar que em qualquer instante né você tem apenas um elétron interagindo com a sua amostra tá que é as amostras dentro do microscópio de transmissão vai ter uma uma espessura da ordem de 100 nanômetros tá então sempre em qualquer hora você vai ter apenas um elétron interagindo com a sua amostra tá outra coisa é que você pode considerar né que o intervalo de tempo que que o elétron leva para atravessar a sua amostra por exemplo de 100 nanômetros e calculando isso você calcula obtém o tempo da ordem de 4.8 10 a menos 16 segundos tá que é o tempo que o elétron leva para atravessar a sua amostra se você considerar por exemplo que a vibração da rede né dos átomos em um material né da ordem de o período é da ordem de 10 a menos 12 segundos tá que é muito maior do que o tempo que o elétron leva para viajar através da sua amostra então você pode considerar basicamente que no microscópio de transmissão os elétrons atravessam a amostra estão vendo a amostra basicamente estacionada tá os átomos parados tá então basicamente você não não vê isso é uma primeira aproximação tá e outra coisa que você pode considerar é o tempo de intervalo entre dois eventos né entre dois elétrons ao atravessarem uma amostra né então o tempo entre dois elétrons é da ordem de 10 a menos 10 segundos tá então você pode considerar também que o fato de um elétron atravessar a amostra não vai interferir com o segundo elétron que vem atrás tá então qualquer interferência qualquer perturbação que o primeiro elétron introduz na amostra não vai estar afetando o elétron que está vindo atrás tá bom é agora a gente propriamente já pode começar a falar um pouquinho sobre como são gerados os elétrons no microscópio de transmissão tá então basicamente você tem três tipos de fontes de elétrons tá um seria são as fontes termo-iônicas tá depois você tem as shotc tá e tem as de emissão de campo tá as fontes tipo shotc e field emission né de campo estão bastante relacionados tá e todas essas fontes né de elétrons são basicamente é um condutor tá e isso começa com um condutor que pode ser um metal ou uma cerâmica condutora condutora muitas vezes tá aqui embaixo você tem um diagrama bastante simples tá bem simplificado você tem o metal de um lado e desse lado você tem o vácuo né então você quer retirar os elétrons do metal que são a fonte de elétrons e jogar para o vácuo tá então para fazer essa extração né dos elétrons do metal para o vácuo você tem o elétron tem que passar por uma barreira de potencial tá essa barreira de potencial tem uma altura que depende do material tá e a altura da barreira é chamada de função trabalho tá função trabalho então basicamente o elétron tem que ser extraído do metal né ele tem que passar por essa barreira que é dada pela função trabalho e ir para o vácuo aqui e ir para o infinito né e todas essas fontes funcionam mais ou menos nesse mesmo princípio tá aqui em cima seria o termo iônico tá aqui seria a emissão Schott tá no caso tanto Schott como emissão de campo você tem um campo elétrico tá aplicado e esse campo elétrico acaba distorcendo a forma da barreira que antes era quase que um é uma barreira retangular né você tem sobe aqui vai aqui você acaba tendo uma curvatura aqui tá e no caso do efeito de campo basicamente a extração de elétrons se dá pelo tunelamento através dessa barreira de potencial tá aqui do lado tem uma tabela resumindo as características dessas desse tipo de emissão de fontes de elétrons tá bom primeiro aqui primeiramente temos barreiras os emissores tipo termo iônico tá você vai encontrar termo iônico baseado com tungstênio ou hexaborato delantânio tá como eu falei antes é a função trabalho depende do material então você vai usar ou tungstênio ou lab 6 né função trabalho aqui tem valores diferentes então por exemplo aqui tungstênio tem 4.5 elétron volts e para o lab 6 é 2.7 então a barreira desse potencial é menor então você consegue extrair elétrons com mais facilidade para filamentos lab 6 tá e você também tem então características para fontes tipo shot tá emissores tipo emissores de campo principais características que você tem que observar quando escolhe o tipo de emissor na compra de um microscópio né uma coisa é quanto de corrente você consegue extrair quanto de elétron você consegue extrair dessa fonte e aqui se você olhar você tem uma corrente na ordem de 10 a menos 2 10 a menos 4 ampere por metro quadrado para um fenomeno de tungstênio enquanto aqui você teria não está muito bem visível aqui né mas seria da ordem 10 a 5 tá uma ordem de grandeza maior para filamentos tipo lab 6 já para filamentos tipo shot aqui seria 10 a 9 tá e aqui seria 10 a 10 então você tem filamentos com tipo de field emission né tipo emissão de campo aqui seriam ordens de grandeza mais intenso né do que comparado por exemplo com filamentos de tungstênio tá grande problema desses se utilizar esse emissor né é justamente o custo tá que para operar com esse tipo de filamento você precisa de um vácuo muito bom tá e isso acaba levando o custo de você ter um microscópio com esse tipo de emissor aqui tem um basicamente o mesmo gráfico que estava no no slide que estava atrás né anterior é só para explicar como funciona melhor a emissão né nesses três tipos de emissores aqui você tem como seria o a função de fer-medir aqui tá que é basicamente no metal ela controla como que estão as cargas dentro do material então para zero tá basicamente os elétrons a distribuição seria um degrau mesmo tá então aqui você tem energia então você vem até o zero e aqui para cima você não tem mais elétrons tá quanto que para quando você aquece o filamento tá por exemplo material 1800 Kelvin a distribuição de fer-medir que desenvolve essa esse rabicho aqui tá então você sempre vai ter elétrons com uma energia acima do zero tá e quando você fala de da emissão né por exemplo termo-iônica você tem basicamente o metal você tem o potencial aqui W aqui a função trabalho que é onde estaria o nível do vácuo tá então a curva que você observa de potencial em que o elétron está experimentando é basicamente essa pontilhada aqui tá não é essa retangular aqui porque você tem quando você tem uma carga no vácuo aqui você gera uma imagem carga tá e aí isso acaba formando modificando a forma desse potencial aqui tá enquanto que quando você aplica um potencial né um campo elétrico você acaba distorcendo esse potencial aqui tá formando essas linhas aqui então pra emissão termo iônica você basicamente tem o seu material emissor em alta temperatura então você tem elétrons que chegam né alguns elétrons nessa região aqui então é com um pouco mais de energia ele consegue vencer essa barreira e acaba escapando para o para o vácuo tá e quando se aplica uma tensão né você acaba deformando isso aqui esse potencial e no caso extremo né você pode ter tunelamento através dessa barreira que seria a emissão field emission tá como eu falei né função trabalho depende do material tá tungsteno 4.5 tá e por exemplo se você pega o tungsteno e recobre com óxido e zinco você abaixa para 2.8 tá é quais são as características que você tem que olhar no no uma fonte de elétrons né quando você tiver uma das características importantes é o brilho tá que é um pouco diferente da corrente que você está extraindo tá é uma característica que está nessa transparência aqui que seria o beta tá e ela é definida mais ou menos como essa equação aqui que obviamente depende da corrente de emissão mas também depende do do ângulo alfa tá seria um equivalente ao ângulo de coleção e também depende do tamanho da sua fonte tá porque a sua fonte não é uma fonte pontual tá tem uma dimensão tem uma dimensão física tá bom outra coisa é que você tem que se preocupar é quanto a o spread de energia tá o se as fontes operassem a temperatura zero absoluto o spread de energia seria zero tá mas como você opera a temperatura ambiente ou em alta temperatura né os elétrons que saem do seu emissor tem uma distribuição tipo Maxwell-Boltzmann tá então sempre vai ter parecido com uma gaussiana mas com um rabicho tá então sempre vai ter um alargamento né na distribuição da energia então para emissores termo-iônicos de tungstênio esse spread de energia é da ordem de 3 elétron-volts tá para um emissor termo-iônico LAB6 né que opera uma temperatura um pouco menor do que o de tungstênio em torno de 1.5 elétron-volts emissores Schottke tá em torno de 0.8 elétron-volts e para emissores de field emission cold né que opera em temperatura ambiente tá é na ordem de 0.3 elétron-volts tá para que que é isso aqui importante tá importante se você faz espectroscopia de elétrons isso aqui vai afetar a resolução que você consegue no obter quando se faz um espectro tipo Ius para dos elétrons tá outra coisa que você tem que olhar também é uma coisa chamada coerência tá e você tem coerência temporal como espacial tá coerência temporal tá relacionada com quanto sua fonte é monocromática tá enquanto que coerência espacial tá relacionada com o tamanho da sua fonte tá como eu disse uma fonte de elétrons tem um tamanho físico tá então os elétrons que saem de um lado ou do outro da fonte né de elétrons é podem ter fases diferentes tá aqui tem uma foto né só para ilustração de fontes termiômicos tá selado aqui você tem um emissor tipo saboreto lantânio né lab 6 isso aqui é um filamento de emissor tipo tungsten tá o problema de lab 6 né que é um aqui do lado aqui você vê que é um cristal tá que você faz um polimento da ponta de cristal e deixando bem fininho tá então você acaba em conta que o filamento de termiônico de tungsteno é basicamente um fio de tungsteno dobrado tá em forma de V tá e a emissão que você observa vem dessa pontinha aqui quanto que o de lab 6 vem dessa ponta então o tamanho físico da região onde você tem a emissão né do esses dois tipos de de filamento né são bastante diferentes né então você consegue ter uma região de emissão bem menor um filamento que utiliza lab 6 do que um filamento que utiliza tungsteno tá aqui essas fotos aqui são diferentes condições de emissão tá que quando você faz a o você liga o filamento você tem que fazer alguns ajustes tá na na tensão de extração né dos elétrons então aqui você tem um filamento uma condição que se chama não saturado e aqui uma região saturada tá então você aqui você tem o máximo de emissão de corrente tá a emissão termiônica né basicamente é controlada por uma equação chamada equação de Richardson tá que é essa equação aqui densidade de corrente que é igual a uma constante A tá que é dada aqui embaixo vezes a temperatura ao quadrado é exponencial aqui de menos função de trabalho sobre KT tá primeira coisa que você tem que notar aqui que a corrente você quer se você quer aumentar a corrente chegando na sua moça você aumenta a temperatura tá que vai com a temperatura ao quadrado tá e outra coisa é que você pode também aumentar a corrente né diminuindo a função do trabalho tá então você tem esses dois dois fatores com que você pode brincar para ajustar a corrente de emissão tá pra filamentos de tungstênio né e pra labseios né você sempre vai ter que ter um tempo de vida tá você tá trabalhando com filamento em alta temperatura né que é igual a uma lâmpada vai queimar uma hora então pra filamentos de tungstênio você tem mais ou menos 100 horas tá e pra labseios se considera mais ou menos mil horas tá bom é aqui do lado né você tem a temperatura de fusão pra diferentes materiais tá pra tungstênio você pode chegar a 3.695 sem derretê-lo pra labseios em torno de 2.800 tá quer dizer que e outra coisa é aqui do lado tem a função trabalho como eu tinha falado né pra tungstênio 4.5 2.7 pra labseios e exaborado de sério aqui é 2.5 tá como que você acaba escolhendo né qual você quer utilizar são duas coisas primeiro o custo tá filamento de tungstênio você compra por 10 dólares tá cada um enquanto no labseio você pode pagar até mil dólares tá cada filamento mas em compensação você não precisa ficar trocando filamento a cada 100 horas tá e a vantagem de utilizar labseio você também tem um ganho decorrente você tem 10 vezes mais tá e o que que causa essa é o filamento de falhar né justamente porque ele trabalha em alta temperatura tá em alta temperatura o filamento o evapora né e como o vácuo não é perfeito sempre tem um problema de oxidação né então isso que acaba danificando o seu filamento agora pra filamento tipo um labseio tá você tem que tomar um cuidado melhor com com o vácuo tá você nunca opera filamento labseio com uma pressão pior que 10 menos 5 tor tá em geral microscópios que utilizam labseio tá você precisa ter uma bomba iônica no microscópio tá enquanto que um microscópio que utiliza tungsteno não precisa de uma bomba iônica apenas o vácuo de uma difusor já é o suficiente tá bom então o custo também pra você ter um microscópio que opere com labseio é maior que com um de tungsteno a maioria dos microscópios de transmissão pra biológicas né é de tungsteno tá bom enquanto que a maioria dos microscópios que o pessoal usa pra materiais é labseio então isso aqui é basicamente o o que você vai encontrar dentro do microscópio de microscópio eletrônico tá então você tem o filamento montado dessa peça aqui chama vanhout onde você tem o filamento você tem essa parte aqui que vai em cima e o filamento tá aqui tá e aqui embaixo você tem um anodo que tá montado na coluna do elétron aqui em cima é basicamente isso aqui é só o suporte do filamento né que são dois pininhos lá em cima que encaixam no no canhão de elétrons tá então a extração né de elétrons pelo no microscópio né é você tem o filamento aquecido você aplica uma tensão tá que que é basicamente são torne de acho que são na ordem de quilovolts tá e você acaba fazendo focalização com esse sistema de lentes do Vanhock tá então você tem um filamento aqui e os elétrons seguem essa trajetória aqui e essa trajetória aqui acaba se cruzando aqui nessa região que é o chamado de crossover tá que é o que você é que é exatamente isso aqui seria a sua fonte virtual de elétrons tá que é aquilo que você observa na tela de fósforo do microscópio né é a imagem dessa do crossover tá isso aqui seria o crossover não a imagem do filamento aqui mas dessa do crossover aqui tá bom field emission tá field emission já é um pouquinho mais mais complicado né em termos que ela depende muito do do sistema de vácuo tá o sistema de vácuo tem que estar melhor que 10 menos 9 tor tá tem microscópios novos né por exemplo tem um da RITAT que é um cold fact que tem um vácuo no canhão melhor que 10 menos 12 tá 10 menos 12 tor tá e pra você chegar a um vácuo desse tipo você tem um sistema muito sofisticado de vácuo tá que acaba encarecendo bastante tá bom o custo né que dentro tem uma fonte desse tipo uma fonte desse tipo pode custar até um milhão de dólares tá a diferença no microscópio bom mas a vantagem é que você tem uma corrente de emissão muito mais alta tá aqui pra lab 6 você tem uma corrente aqui calculada 1800 né da ordem 10 ampere por centímetro quadrado enquanto que um FEG né um fio de emissão você pode ter um pontanol 10 a quinta tá 10 mil vezes mais do que um lab 6 tá então por que que você tem que ter um vácuo tão bom assim né você vai estar operando esses filamentos na ordem temperatura ambiente tá bom temperatura ambiente em 10 a menos 9 torres você ainda tem não tem um vácuo tão bom assim tanto que com o tempo a superfície do filamento acaba sendo recoberto por contaminação tá bom tanto que com o tempo a emissão do seu filamento vai degradando vai diminuindo tá e você acaba tendo que parar de operar seu microscópio uma certa hora fazer um processo chamado flash tá você esquenta seu filamento e faz evaporar a contaminação que está no filamento tá então o filamento de emissão de campo é basicamente isso aqui tá é uma ponta bem fininho de tungsten tá você tem aqui a ilustração de como que é você tem a pontinha aqui você tem um campo super alto aqui nessa pontinha e você extrai os elétrons usando esse sistema de de anudos basicamente seria o primeiro anudo para extração né de elétrons e o segundo para moldar o o feixe tá bom a equação que controla é a emissão de campo já é um pouco mais complicado tá envolve como eu falei envolve tunelamento né você tem aqui do lado tá bom mas é só referência tá isso aqui na prática você não usa emissão shot que já é um pouco mais diferente tá tá relacionado com a emissão de campo tá mas a única diferença é que você é você usa uma ponta parecida né de tungsten que é recoberto com óxido de zinco tá que tem uma função de trabalho menor né para ajudar a extração e com esse o problema então você tem uma fonte de zircônio lá que é limitado então com o tempo você vai acabar esgotando também tá então o tempo de esse tipo de emissor shot que tem um tempo de vida também então alguns podem ser de mil horas dependendo do tamanho do de quanto você colocou de zircônio lá dentro né mas podem pode ser alguns chegam até cinco mil horas né utilizando normalmente e a equação é basicamente isso aqui tá e calculando quanto que seria a densidade de corrente é da ordem de 10 a menos 4 amperes por centímetro quadrado que é mais ou menos 10 vezes mais quer dizer 10 vezes menos do que uma emissão de campo tá um coldfag seria muito melhor do que um mas o grande problema em se utilizar field emission o coldfag é justamente o sistema de vácuo que tem que ser muito bom não é todo microscópico que se consegue um vácuo desse tipo aqui tá bom então só voltando aqui para aquela tabelinha do começo né comparando diferentes tipos de emissores né tungstênio aqui que opera uma temperatura de mais de 2000 kelvin né enquanto que um lab 6 compara uma temperatura geralmente em torno de 1800 kelvin tá bom enquanto que um emissor shot né se também opera com uma temperatura em torno de 1800 kelvin tá e emissores de field emission pode os cold né operam com temperatura ambiente mas às vezes se tinha antigamente também o chamado field emission aquecido tá você aplica uma certa temperatura não tão alta quanto 1800 que opera fazer justamente para evitar a formação de contaminação no tip tá do filamento e a escolha do qual você vai utilizar na hora de fazer o pedido do microscópio vai depender do tamanho do seu bolso né o filamento o microscópio com um filamento tungiceno você compra pelo menos hoje em dia eu acho que por volta de 500 mil 500 mil dólares enquanto que se você colocar no lab 6 já vai para uns 700 mil dólares se você coloca um shot com certeza vai para mais de vai acrescentar mais de um milhão né isso aqui já é bem mais mais caro tanto que o microscópio que tem esse tipo de emissor são microscópios já chamados corrigidos né que já são microscópios que custam mais de 4 milhões de dólares é para discutir um pouco de da ótica né você vai a gente tem considerar um pouco chamado o diagrama de de raios tá que é basicamente o que se tem em ótica normal né o que a gente também encontra na ótica de elétrons tá bom no elétron você vai ter no microscópio de eletrônico você vai ter basicamente sua lente né e com o feixe passando pelo eixo o feixe de elétrons passando pelo eixo eixo ótico do dessa lente aqui tá aqui quando a gente faz você vai nos livros textos né você tem diagramas desse tipo aqui né você tem esses raios aqui representando os elétrons tá mas esses raios aqui no o ângulo aqui estão bem exagerados tá bom em microscópio eletrônico aqui você está falando que esse ângulo beta aqui é da ordem de milirradianos tá bom então só pra ter uma ideia esse número bom 10 milirradianos tá é por volta de meio grau tá bom esse bom esse número aqui essa relação 10 milirradianos igual 0.57 graus é bom memorizar tá quando você fala em difração você vai estar sabendo mais ou menos onde você vai encontrar seus spots só pra revisar um pouquinho né de ótica geométrica diagrama de raios né primeira coisa é que os por exemplo os elétrons que vão passam pelo eixo ótico aqui né essa linha 1 aqui vem aqui passa pelo centro da lente ele propaga sem sem ser defletido tá passa em linha reta tá bom outra coisa é que raios que são paralelo ao eixo ótico aqui por exemplo os elétrons vindo por essa apresentado por essa lá por esse raio número 2 aqui uma vez que ele atende a lente ele é defletido ele passa por um ponto aqui que se chama o foco tá foco da lente e vai e segue em frente tá bom basicamente é é o que você faz pra construir os diagramas em ótica geométrica normal tá bom e tanto que as equações de lentes pra ótica geométrica funcionam também pra ótica de elétrons tá bom você tem aqui a relação pra lentes né um sobre foco tá igual a um sobre d aqui mais um sobre d1 tá no caso aqui você tem uma lente aqui e tem a sua amostra nesse objeto aqui tá bom então você tem aqui um raio que passa pelo centro segue em frente né sem ser defletido um raio aqui que é paralelo atinge a lente é defletido passa uma região do foco né aqui no microscópio eletrônico é chamado back focal plane tá segue em frente e forma a imagem aqui no plano d imagem tá então d0 aqui é a distância do objeto a lente tá d1 aqui é a distância onde entre a lente e onde a imagem está se formando tá bom e o foco aqui é onde é a distância entre o back focal plane tá então você tem esse tipo de relação o aumento né do tamanho da imagem do objeto e da imagem né basicamente você pode representar pela distância né relação é a razão entre as distâncias de i sobre a distância da imagem e a distância entre o objeto então quanto mais longe a imagem se forma maior a magnificação que você obtém tá bom outra coisa que você tem que se lembrar é que quando a gente fala em magnificação do microscópio né a gente não está falando de resolução tá então falar que o microscópio faz um milhão de vezes não quer dizer que tem alta resolução tá bom em microscópio de transmissão né tem uma isso aqui seria mais pra ajustar o vocabulário que a gente usa em microscópio né que quando a gente faz o foco né das lentes tá você tem que quando você aumenta lentes mais fortes quer dizer você está passando mais corrente pela lente você foca mais as lentes tá então quanto mais menos mais fraca a lente você foca menos a lente quer dizer você está focando mais longe a imagem tá dependendo da posição de onde você tem o foco tá né o backfocal plane você pode chamar se ele forma acima do plano de imagem você chama ele de overfocus tá e se você está focando a lente abaixo de onde você normalmente formaria a imagem se chama de underfocus tá e quando você tem a lente focada no plano de imagem se chama se considera a lente como estando focada tá esses dois conceitos aqui essas duas nomenclaturas são importantes tá porque quando se estiver falando de alta resolução né como você tem alta resolução sempre vai estar falando ou em overfocus né ou em underfocus tá bom uma coisa que é importante notar né que quando você tem a lente ajustada para uma condição chamada underfocus aqui né o ângulo alfa aqui né é menor do que quando você tem a imagem é a lente ajustada nessa condição chamada overfocus tá bom aqui então o que isso quer dizer que quando a imagem está em condição underfocus tá os feitos ou feixe chega aqui é mais paralelo tá bom e quando você fala em microscopia também é em algumas condições isso explica porque em underfocus você tem imagens melhores do que em termos de resolução do que em overfocus então lentes de elétrons né o microscópio de eletrônico tem várias lentes na coluna né mas elas são basicamente todas parecidas tá bom é basicamente uma bobina tá onde você passa uma corrente elétrica né aqui você tem uma espira simples né você tem um campo magnético aqui formando essas dentro dessa espira aqui né e aqui seria a representação de uma lente mesmo tá então você tem o condutor aqui os fios elétricos né envolto nesse metal que basicamente concentra o campo elétrico em um único ponto aqui tá bom em vez do campo elétrico irradiar pra fora em todas as direções esse metal aqui né metal acho que basicamente é uma liga de ferro e cobalto ele concentra o campo numa região bem pequena no centro da lente tá que é justamente por onde passa passam os elétrons tá aqui tem é um corte né real de um microscópio de transmissão né então você tem aqui o a bobina né da lente tá aqui seria o metal esse metal aqui está marcando o yoke aqui que concentra o campo né nessa região aqui por onde é a coluna de elétrons por onde passa os o feixe de elétrons tá e além de lentes eletromagnéticas né às vezes você pode encontrar também lentes eletrostáticas tá mas é bastante raro tá porque lentes eletrostáticas tem alguns problemas que você pode enfrentar para projetar um microscópio desse tipo normalmente o microscópio de transmissão tem pelo menos seis desse tipo de lentes distribuídos ao longo da coluna tá e o grande problema desse tipo de lente é que ele se passa uma corrente grande aqui tá então essas lentes esquentam tá bom tanto que essas lentes essas lentes eletromagnéticas tem que ser resfriadas com água ok então tem esse problema de estabilidade térmica uma vez que você liga o microscópio eletrônico né as lentes as correntes começam a circular pelas pelas lentes ela começa a esquentar você tem que esperar o microscópio as lentes estabilizarem termicamente antes de começar a utilizar tá bom isso é uma coisa prática então uma vez que você liga você espera mais ou menos uma hora pra fazer o microscópio estabilizar em termos de temperatura tá bom tem uns microscópios novos tá que tentam resolver esse tipo de problema tá em relação ao aquecimento tá os microscópios mais antigos você tinha uma única bobina tá a corrente gira correndo sempre numa direção então uma vez que você tá ajustado lá a sua lente numa corrente tá a temperatura tá lá está mas você vai lá e foca a lente então a corrente muda estabilidade e a temperatura da lente também pode mudar um pouquinho tá então microscópios mais modernos hoje utilizam um sistema de que você tem duas duas bobinas tá uma dentro da outra então cada uma cada uma dessa bobina com uma corrente girando correndo uma direção em direções opostas então você consegue ajustar o campo essas lentes por exemplo você aumenta a corrente que está correndo numa bobina mas diminui na outra para compensar você consegue ajustar o campo aqui mas ao mesmo tempo você mantém a temperatura constante nessas lentes tá bom o princípio de funcionamento dessas lentes e como essas lentes funcionam com os elétrons é bastante simples né se você tem lentes eletrostáticas você tem basicamente um dois eletrosos né esse aqui seria como um capacitor o elétron viaja por entre essas duas placas aqui você tem um campo elétrico ele é defletido tá enquanto que para um lente eletromagnética ela funciona um pouquinho diferente tá você tem a famosa lei de equação de Lorentz né em que a força que age sobre a lente é sobre uma carga é V vetor B bom então aqui que seria essa equação aqui força de Lorentz para lentes eletromagnéticas então basicamente quando um elétron aqui você tem o campo na direção B né nessa direção o elétron viajando nesse eixo aqui para baixo tá na direção Z para baixo o que você observa que quando o elétron é por causa eletromagnética né é que ele não viaja em uma linha em trajetórias em linhas retas tá que ele descreve uma trajetória em espiral tá bom se você vai calcular né como é através dessa equação aqui né você acaba calculando que o raio né dessa espiral depende da massa da velocidade também do campo aqui dando por essa relação aqui bom e isso tem uma consequência bastante importante né que em em microscópios de transmissão as imagens podem sofrer rotação tá bom microscópios modernos não tem esse problema porque ele é desenhado de forma para compensar esse efeito de rotação dos elétrons quando viajam pelas as lentes então aqui tem o diagrama dessa lente aqui que descreve justamente essa rotação aqui tá bom então você tem a lente aqui tem o campo aqui e você tem um objeto aqui ele atravessa essa lente tá e ele sofre essa rotação do ângulo aqui alfa aqui justamente por causa de como partículas carregadas interagem com campos magnéticos tá bom e como que você resolve primeira coisa né você quer calcular a ótica dessas lentes aí então você parte primeiro calculando o campo tá bom e para calcular o campo você utiliza as equações de Maxwell para resolver isso aí as lentes eletromagnéticas né primeira coisa que se considera são estáticos tá os campos não variam tá bom então basicamente você acaba utilizando apenas essa equação aqui né divergente de B igual a zero para calcular o campo tá bom que é basicamente você pode representar por uma forma de um potencial e você acaba tendo que resolver uma equação de Laplace tá bom e como você observa aqui lentes eletromagnéticas tem simetria cilíndrica né então você acaba usando essa simetria para resolver o problema tá bom e para variar não existe solução analítica tá você acaba obtendo uma solução dessas equações em termos de uma série né de potência que você que está descrito aqui tá bom mas na prática você não precisa resolver fazer esse tipo de matemática tá bom você pode simplesmente pegar uma aproximação né que se chama de Glaser Field que se considera o campo magnético dentro de uma lente com o chamado forma de sino tá que é mais ou menos nessa forma aqui tá e você tem uma equação analítica para o campo magnético na lente tá você não consegue calcular tudo com isso aqui mas você consegue calcular como essa lente se comporta na hora de fazer foco onde que estão o backfocal plane dessa lente essas coisas é mais simples tá bom mas se você quiser fazer cálculos mais detalhes mais completos né você pode usar computador tá hoje em dia você tem programas computador para fazer esse tipo de cálculo por exemplo o livro do The Graph né ele fornece alguns programas desse tipo tá bom só que está em Fortran então você vai ter que compilar e esse tipo de programa é útil é para ver como é que uma lente funciona né para você ter realmente certeza que uma lente magnética funciona como uma lente uma lente ótica né então aqui você tem um como foi calculado né um elétron acho que no caso é que com 400 quilovolts tá então a lente o elétron viajar através dessa lente ele descreve como eu tinha falado antes essa trajetória em espiral tá e aqui do lado você vê que com que é óbvio né com tensões maiores né com 400 quilovolts o foco fica mais longe né com 100 quilovolts né o foco fica ali mais perto o elétron fica mais pertinho é lentes né então você tem vários tipos de lentes né dentro do microscópio o mais importante é o chamado lente objetiva tá lente objetiva é onde basicamente se forma a imagem da sua amostra então isso aqui seria uma lente objetiva do tipo que se chama side entry né e isso aqui seria uma lente objetiva chamada top entry tá os microscópios atuais utilizam esse tipo de lente objetiva tá então você tem ela dividida em duas partes tá e a amostra entraria aqui pelo lado tá e ficaria nessa região aqui existem os microscópios mais antigos né que tinham chamado uma lente chamada top entry tá as lentes também são a lente é dividida em duas partes né mas a amostra em vez de entrar do lado ela entra por cima tá você tem um porta amostra especial que encaixa aqui e fica aqui dentro tá qual que é a grande vantagem desse tipo de lente né pelo menos o que se tinha antes que você consegue reduzir bastante a distância entre o chamado da peça polar tá e o que você ganha diminuindo a distância desse gap das peças polares é justamente a resolução então você conseguir com esse tipo de microscópio que tenha esse tipo de lente objetivo você conseguiria uma resolução muito melhor do que com esse tipo de lente né mas a grande desvantagem é que uma vez que você colocou a amostra a amostra está lá você não consegue você consegue fazer a translação em XY você não conseguiria fazer o tilt tá enquanto aqui você coloca a amostra você consegue fazer fazer a inclinação da amostra né que é uma coisa importante quando você está fazendo estudos de materiais que você precisa fazer por exemplo difração né você precisa orientar a amostra de 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 forma que os planos cristalinos estejam por exemplo alinhado com o eixo óptico do microscópio até hoje vários microscópios que eu vi só encontrei uma vez um microscópio com esse tipo de lente aqui e era um microscópio dos anos 70 tá bom hoje em dia você não vai encontrar mais microscópios novos com esse tipo de lente objetivo mas basicamente com esse tipo de lente né e especialmente agora que você tem microscópios corrigidos tá bom então você consegue compensar né ou a distância entre essas peças polares aqui com os corretores tá então você pode ter peças polares com uma distância bem grande aí compensar a perda na resolução que teria com esse tipo de peça polar com o corretor de aberração outro tipo de dispositivo que você vai encontrar no microscópio eletrônico né são as aberturas tá então você vai encontrar e ela serve apenas para uma coisa tá limitar o ângulo de coleção no microscópio então você tem uma lente aqui e você tem essas aberturas por exemplo colocadas antes da lente então feixe que sem abertura poderia vir até aqui né agora é limitado pra um ângulo de coleção menor por causa dessa abertura tá e você tem aberturas desse tipo colocado em vários lugares no microscópio você vai encontrar na condensadora você vai encontrar na objetiva você vai encontrar aberturas colocadas no plano da imagem tá do microscópio né e cada um delas tem uma aplicação diferente e pra que que elas estão lá também né pra que que você quer limitar esse ângulo de coleção né uma coisa que limitando esse ângulo de coleção você pode melhorar a resolução do microscópio tá então e a abertura que está na condensadora é justamente pra isso aí tá bom fica lá em cima no microscópio e com aberturas menores você consegue uma resolução menor quer dizer você consegue um feixe mais coerente mas também você pode usar essas aberturas pra melhorar ou modificar o contraste da imagem tá bom e basicamente são as aberturas que estão na objetiva tá é utilizado pra isso que é pra melhorar o contraste do microscópio ele não melhora a resolução tá na verdade ele a abertura que está na objetiva tá ele não melhora a resolução na verdade piora mas em compensação melhora o contraste da imagem tá e também temos no como tinha falado os que melhoram é controla o ângulo de coleção né do do feixe né por exemplo você tem uma abertura que fica localizado no no detetor use tá então essa abertura tá lá pra justamente determinar qual que é o ângulo de coleção no detetor e o problema dessas aberturas tá que você vai encontrar é que essas aberturas com o tempo elas se contaminam tá bom e com o tempo então uma vez que ela fica contaminada você vai notar que um astigmatismo no microscópio que você não consegue corrigir apenas com os controles nesse caso quando você chega a um ponto que você não consegue mais é aguentar esse astigmatismo não consegue consertar você vai ter que abrir o microscópio trocar as aberturas tá e aberturas você vai ter de várias formas tá você vai ter aberturas individuais né são discos metálicos com furo no meio esses furos são você pode ter 100 micrômetros 40 micrômetros na ordem ou 10 micrômetros tá em alguns casos como as aberturas que ficam na objetiva são chapinhas bem finas tá com vários furos tá e as lentes né as lentes de elétrons um grande problema dessas lentes elétrons é que elas não são perfeitas tá elas têm defeitos tá e mesmo lentes óticas né de vidro têm defeitos mas não são tão tão ruins quanto as que a gente observa em lentes de elétrons uma comparação que se faz entre lentes óticas né de vidro com lentes magnéticas né que a qualidade de uma lente magnética seria o próximo de uma lente que seria feita com o fundo de uma garrafa tá e o tipo de defeitos que você acaba observando né os principais né os mais importantes é o chamado aberração esférica tá aberração cromática e o astigmatismo tá bom a gente não tem tantos não observa tantos problemas né como eu falei né uma lente magnética seria próxima a uma lente feita com o fundo de uma garrafa né não é tão ruim assim porque quando você trabalha com uma lente magnética no microscópio né você está praticamente trabalhando apenas no centro da lente você não está jogando feixe nas beiradas tá então você só está jogando no centro então você não tem não é tão ruim assim e antes de falar o que que esses defeitos né das lentes afetam né no microscópio então a primeira coisa que ela vai afetar né resolução tá resolução quando você está de um microscópio né quando você resolução você fala é muito parecido com a definição que você utiliza para para a ótica normal tá é o critério de Haley né em que você tem por exemplo um ponto né a imagem de um ponto seria tipo uma gaussiana aqui né se eu faz a imagem de dois pontos você teria duas gaussianas tá então à medida que você vai aproximando né essas a imagem desses dois pontos elas vão se sobrepondo tá se você se esses pontos são próximos demais a imagem que você tem a sobreposição é apenas uma gaussiana mais gorda tá bom mas se elas estão com uma com uma distância né que é descrito por essa equação que é o critério de Haley né você ainda consegue na imagem distinguir onde estão esses dois pontos então você tem uma gaussiana tem esses dois picos aqui em vez de ter uma gaussiana gorda aqui tá bom deixa eu só discutir um pouquinho e resolução né como você aumenta a resolução por essa equação são duas coisas que você pode fazer primeiro diminuir o comprimento de onda e outra é aumentar beta beta aqui está relacionado com o ângulo de coleção em ótica né beta aqui está relacionado com o tamanho da lente mas um microscópio de transmissão está relacionado com o ângulo de coleção lambda você pode simplesmente aumentar a tensão de aceleração né em vez de você trabalhar com 100 kV você pode trabalhar com 1 milhão de kV e com beta você diminui o ângulo de coleção tá bom essas são as duas coisas que você pode fazer para melhorar a resolução mas como se tem defeitos né você nunca vai dificilmente você vai chegar esse tipo de resolução teórica tá bom então sempre vai ter uma resolução pior então aqui são como você mede a resolução de um microscópio de transmissão geralmente você pega uma amostra que você conhece os planos cristalinos e tenta visualizar fazer a imagem desses planos isso aqui por exemplo é um filme de ouro né e você consegue observar planos de um ponto um ponto quatro angstons né aqui você tem planos de de ouro também na ordem de dois separação de dois nanômetros tá e aqui você tem partículas né você vê resolvendo um nanômetro que é a separação entre partículas tá então dependendo da resolução que se você quer medir qual que é a resolução né você quer saber se é um microscópio que tem resolução de um ponto cinco anos então você se tenta achar uma amostra que tem planos de um ponto cinco anos e tenta visualizar se eu não conseguir é que o seu microscópio não está chegando nessa especificação então quais são os defeitos que você observa né então o primeiro tipo de defeito que você observa né é o chamado defeito tipo coma né e você vai encontrar então basicamente no coma né é como se o feixe atingisse a lente de forma inclinada não está alinhado com o eixo óptico então como o feixe está entrando de forma inclinada em vez de formar um disco né ele forma uma imagem que lembra um cometa tá por isso chama coma pronto e aí você tem outros tipos de deformação né tipo curvatura de campo né que você pode olhar aqui né em vez de por exemplo ter uma imagem no microscópio por exemplo de um quadrado perfeito você vai ter quadrado esse quadrado deformado tá em geral você não vai encontrar isso aqui não é um grande problema no microscópio bom astigmatismo né esse é um dos grandes problemas do do microscópio então o problema vem que a lente né não é é homogênea né ele não focaliza a imagem né no mesmo ponto né por exemplo se é se o elétron passa por essa posição ou se passa por aqui tá então a imagem pode se formar nesse ponto ou um pouco mais tarde tá então você acaba tendo imagens distorcidas tá bom e outra coisa chamadas que é importante né que são a aberração esférica tá bom nesse caso também é muito parecido com o astigmatismo tá só que em vez de ter anisotropia né imagens que elétron que passa próximo da lente né focalizado num ponto diferente de elétrons que passam mais distância do centro da lente tá então se a lente fosse perfeita né todos os elétrons focalizariam no mesmo ponto formando um ponto bem pequeno como você tem aberração esférica em vez de ter um ponto você tem um disco tá um disco que chama disco de confusão aí como que esses esses defeitos afetam por exemplo a resolução né então primeiro a aberração esférica né resolução vai ser afetada de que forma aqui dependendo de um coeficiente chamado CS que é o coeficiente de aberração que depende da lente e desse ângulo aqui o alfa tá em o cubo tá bom o normalmente né o CS você não você não mexe tá já é dado pelo fabricante tá é aquilo que você já comprou é aquilo lá mesmo tá bom normalmente os microscópios mais modernos né tem o CS da ordem de de meio meio milímetro tá o microscópio mais antigo tinha um na ordem de um dois milímetros tá bom e a única coisa de uma única maneira de resolver esse problema é fazer lente perfeita tá então não tem muito o que fazer outra coisa é são os chamados aberração cromática né apesar de não estar aqui mostrando aqui é aberração cromática se deve ao fato que os elétrons não são monocromáticos tá lembra que os elétrons que saem da fonte tem uma certa dispersão tá bom uma dispersão em energia então é um elétron com uma energia a forma como ela é focalizada né ela depende da energia tá bom então elétrons mais energéticos vão ser focalizados mais distantes do que energéticos menos energéticos então quando você tem um feixe não monocromático né ao invés de focalizar tudo no mesmo ponto você acaba focalizando em pontos diferentes tá elétrons com diferentes energias então você acaba afetando também a resolução tá e novamente você tem um fator aqui chamado coeficiente que é o de aberração cromática né que também depende de alinhamento com alfa né mas tem essa essa componente aqui que depende da qualidade do equipamento tá do que do equipamento né de quão estável por exemplo a sua alta tensão tá bom e também de quão estável é a corrente que passa pelas lentes tá tudo isso aí afeta a aberração cromática tá bom em geral é a estabilidade tá em microscópios é da ordem de uma parte por milhão tá bom um microscópio de 200 200 mil volts né alta tensão 200 mil volts tem uma estabilidade de menos de 1 volt tá em flutuação na alta tensão tá bom a resolução total tá é uma composição de todas essas dessas 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 da influência dessas aberrações tá bom essa esférica e acromática então a resolução final é basicamente uma raiz quadrada a resolução teórica né da difração né resolução afetada pela cromática é aberração cromática e a resolução afetada pela aberração esférica tá se você plota aqui em termos de aceleração é a resolução teórica que você obteria né com isso aqui é 200 tá por volta daqui né 200 mil 200 quilovolts você consegue a resolução da ordem de 1.5 angst tá bom quanto que pra se você tá com 100 então pra 1 milhão né 1 milhão você já consegue a resolução da ordem de 1 angst né tem jeito de consertar essas esses defeitos né tem um dos defeitos que você consegue acertar né é astigmatismo tá isso aí é feito de forma similar que é feito em em ótica tá é você coloca lentes cilíndricas tá bom pra compensar o efeito da focalização em diferentes diferentes posições né por exemplo o por exemplo um raio que passa aqui na vertical e focaliza aqui em p1 um ponto enquanto que um raio que passa aqui por essa posição focaliza num ponto mais próximo aqui tá então você coloca uma lente primeiro pra compensar essa componente aqui você coloca uma lente cilíndrica aqui e traz pra mais perto né o foco dos feixes que passam na vertical tá l1 enquanto que os feixes que passam aqui na por aqui elas não não é afetada por ser uma lente cilíndrica né e aí você coloca mais uma lente aqui agora girada em 90 graus pra tentar compensar essa componente tá e você acaba trazendo dessa maneira o feixe nessas dois componentes na mesma posição tá e é exatamente é mais ou menos isso que você faz nas lentes no microscópio de transmissão tá e pra isso você usa o chamado stigmators tá bom são lentes na verdade elas são não são lentes esféricas tá bom são lentes multipontos multipontos são lentes no caso aqui são octopons tá que são utilizados pra fazer essa correção é o nome né você conhece astigmatismo né mas as lentes são chamadas stigmators tá stigmators é porque vem do latino stigma que é estrela tá bom e com essas duas lentes você acaba fazendo o mesmo tipo de equivalente né compensação do da focalização que você fazia com uma com uma ótica normal né com lentes cilíndricas você usa essas lentes é octopólos né correção de aberração né quanto o que acontece com as outras aberrações né esféricas aberrações cromáticas normalmente você em microscópios normais você não corrige tá não tem como corrigir só a partir do ano 2000 né o pessoal começou a colocar corretores para esse tipo de aberração né em microscópios comerciais né então a grande limitação né até esse ponto era que existe um teorema né teorema de Scherzer que dizia que para aberrações esféricas e cromáticas né você não você não consegue fazer esse tipo de correção utilizando lentes simétricas com lentes com simetria rotacional né por exemplo as lentes cilíndricas que a gente utiliza tá bom e então com isso basicamente sua a resolução que você conseguiria obter né era da ordem do que a gente falou antes né da ordem de 2.5 1.5 isso aqui né essa relação aqui é diferente essa relação aqui tá de resolução isso aqui é mais uma é só para ter uma estimativa tá se você quiser saber qual que é a resolução do seu microscópio em relação a energia que você está utilizando é basicamente você pega o comprimento de onda dos elétrons e multiplica por 100 tá dá mais ou menos a ordem de grandeza da resolução que você está estaria obtendo tá então o que o Scherzer descobriu né que uma maneira de se evitar né esse se é é é é uma maneira de fazer correção né é o mesmo é evitar esse teorema né é não utilização de lentes de simetria rotacional tá ele começou a utilizar lentes multipólo tá bom e hoje essas lentes né multipólo para fazer correção de aberração cromática né e esférica estão na moda tá atualmente você tem corretores comerciais né instalados em microscópios normalmente de aberração esférica né e existem corretores de aberração cromática estão em desenvolvimento tá bom e também existe também uma nova moda também a utilização de monocromadores para melhorar a qualidade do da aberração cromática dos microscópios tá bom como que são esses microscópios de é com aberração né então é basicamente um microscópio normal só que entre as algumas das lentes por exemplo entre a lente condensadora e a lente da objetiva ou entre a lente objetiva e a lente das projetoras você coloca um novo sistema conjunto de lentes tá não é uma lente tá é um conjunto mesmo tá pode ter até uma dezena de lentes lá dentro tá em que você e não são lentes cilíndricas né mas são lentes multipolos tá pode ter quadrupolos sextopolos dodecapolos tá dependendo do que você tá querendo corrigir tá bom e isso aqui é uma foto de um microscópio corrigido tá é um microscópio novo que foi instalado ano passado na Universidade de Vitória no Canadá tá um microscópio de 300 kV tá coldfag tá então você tem aqui a cadeira do operador aqui embaixo e esse aqui é o microscópio tá tem pelo menos uns 4 metros de altura tá então cada se você vai comprar um microscópio você tem que pensar que vai ser um microscópio que fisicamente vai ser bem alto tá então cada corretor que você coloca você acrescenta mais ou menos uns 30 centímetros na altura da coluna do seu microscópio bom tem maneira de contornar essas aberrações sem utilizar esse tipo de corretor tem tá uma uma delas é você fazer a imagem chamada na condição de focos de Scherzer tá se melhora um pouquinho mas não tanto quanto com um corretor tá outra coisa que você pode fazer é fazer a imagem né e fazer um processo computacional chamado reconstrução X-Wave Reconstruction tá que é baseado você faz uma série uma série focal de imagens né e com o computador você tenta recuperar uma imagem com uma qualidade melhor né tenta corrigir um pouco daquilo que as aberrações esféricas acabaram degradando na imagem tá é a primeira né fazer a imagem certa de focos Scherzer você faz com qualquer microscópio tá só dá um pouco mais de trabalho tá mas o resultado não é tão bom fica um pouquinho melhor do que faria com normalmente tá X-Wave você tem que comprar um software tá que você vai ter que fazer o processamento da imagem né e tentar melhorar a qualidade e enquanto porque que você tenta fazer esse tipo de coisa né antes de ir para um microscópio de abelhação primeiro é o custo tá se acrescenta por corretor na ordem de meio milhão de dólares um milhão de dólares ao microscópio cada corretor tá e e o que que o corretor faz né então isso aqui é o problema de abelhação né esférica né o mais famoso que tem é a do telescópio Hubble tá bom então todo mundo que já ouviu falar né que quando o microscópio é o telescópio foi colocado em órbita né a qualidade da imagem que se obtia não era tão boa assim era um por exemplo é um algo difuso né então mais tarde se constatou que teve um problema na fabricação dos espelhos né que introduzia aberrações na imagem né você não obtia imagens nítidas tá no por exemplo aqui essa imagem aqui mais tarde depois que o pessoal mandou equipamento lá pra cima pra fazer a medição de como seriam essas aberrações se projetou um equipamento especial né que seria um corretor de aberração chamado COSTAR que foi instalado no microscópio de no telescópio Hubble tá bom então uma vez que foi corrigido você consegue imagens bem mais nítidas tá bom esse eu acho que é um exemplo mais conhecido e no microscópio de transmissão esses corretores fazem uma coisa bem parecida tá você tem um microscópio com uma aberração CS né você introduz um conjunto de lentes né que introduz um conjunto com uma aberração menos CS tá e você acaba cancelando no final essas duas componentes da aberração tá como que você faz isso aí né então na mão você não faz tá bom você tem um monte de lentes tá no nesse corretor né e você faz isso por são controlados por um computador então o princípio é basicamente você pega é seu microscópio e faz uma série de aquisição de imagens numa região amorfa da sua amostra né e pega o feixe modifica o faz o tilt dele tá você faz e monta uma um conjunto de imagens chamado é Zemlin Tablo Tablo de Zemlin tá Zemlin é o cara que desenvolveu esse método tá e você faz a imagem calcula transformada de fúria e monta esse tipo de imagem aqui né basicamente no centro você tem o feixe sem o tilt né e do lado você tem o feixe com vários tilts né eu não tenho os valores né mas acho que o mais externo é 21 milirradianos tá bom o feixe inclinado é 21 milirradianos e ele é girado tá e você tem esse conjunto de imagens e no caso de quando você está com e o que que você tenta corrigir né isso aqui é sem correção então o que você observa são padrões né com imagens distorcidas devido às aberrações e o computador calcula basicamente os componentes das aberrações né aberração os comas né e realimenta as lentes tá pra corrigir essas aberrações tá então antes por exemplo você tinha algo distorcido né ao final você tem algo mais simétrico tá isso tudo é feito no não é você que vai lá ajustar uma lente por lente mas é um é um programa de computador que faz todo esse ajuste então quando você compra uma lente no sistema de aberração não é só um conjunto de lentes você está comprando toda essa metodologia para fazer a correção da aberração né os computadores os softwares né pra é pra obter uma imagem de alta resolução né pra melhorar a qualidade da sua imagem e em tudo isso você acaba gastando um milhão de dólares tá pra fazer isso aí e isso aqui é só pra ilustrar né o pra quem a gente faz uma maneira de se ver a qualidade do do feixe né é visualizar uma 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 coisa chamada ronkgram tá bom dependendo do da qualidade se você olha isso aqui seria a imagem que se chama de ronkgram então o que você procura nele você procura uma região ele mostra onde o feixe tá mais coerente mostra a qualidade seria a qualidade do feixe bom então o feixe estaria onde tá esse contraste aqui mais uniforme aqui seria uma região mais livre de aberração então quanto mais corrigido o seu o microscópio de aberrações né maior a região plana né o flat do ronkgram tá e aqui do lado é só basicamente o mesmo tabela né de tablo de exemplem né mostrando que a medida que você inclina e gira o feixe o qualidade da imagem não degrada tanto e outro tipo de corretor que você coloca na verdade não é um corretor tá é um monocromador tá pra corrigir como eu falei um outro problema além da aberração esférica você tem a aberração cromática né pra corrigir a aberração cromática você tem que diminuir o spread de energia do feixe então você coloca um monocromador no feixe tá então por exemplo se você tem um feixe com um spread largo desse tipo depois que ele passa para o monocromador ele tem um feixe bem estreito tá você chega a ter um por exemplo eu tinha falado com um um shot né um microscópio que utiliza um um canhão shot que ele tinha teria um spread de energia de 0.8 eletron volts né uma vez que você passa pelo monocromador você pode reduzir bastante chegar por exemplo a 0.1 eletron volts né enquanto com o code FEG você coloca 0.3 se você coloca um monocromador você consegue 0.1 tá e o princípio de funcionamento é basicamente como se fosse um prisma tá só que em vez você tem um prismas magnéticos né o feixe vai passando ele vai fazendo dispersão energia você vai ter aberturas lá dentro né que vai selecionar o feixe que tem uma certa energia tá claro que quando você passa o feixe por esse tipo de monocromador você perde a intensidade do feixe tá esse é um grande problema desse tipo de sistema tá e qual que é a importância né pra esse tipo de além de melhorar a aberração cromática né é quando você vai fazer espectroscopia de alta resolução de elétrons tá você quer você tem um sistema de IOS né você quer resoluções por exemplo determinar estruturas estão perto da banda né banda banda de energia do do gap por exemplo são muito são valores pra separar essas estruturas são valores muito pequenos de separação em termos de energia então você acaba tendo que utilizar esse tipo de recurso aqui pra melhorar a resolução do espectro outra coisa que você vai mencionar né você tem o microscópio você tem que caracterizar um pouco também o microscópio tá bom e algumas coisas que você tem que caracterizar né todo o microscópio né antes de utilizar é a magnificação e se você faz a difração é o comprimento de câmera tá isso é um bastante importante tá tanto que você tem que você tem que checar isso aí de tempos de tempo de tempos em tempo descalibra tá aí o que você faz é pegar uma amostra padrão que você sabe que de certas estruturas né tem dimensões fixas né então você basicamente produzir uma amostra padrão né que você sabe o espaçamento vai lá faz a imagem mede e corrige né você ou no software que por exemplo que faz a captura da imagem outra coisa importante em microscópios mais antigos é que o que eu tinha falado as imagens sofrem rotações dentro do microscópio microscópios modernos não tem esse problema né mas se você um dia tiver que fazer esse tipo de calibração é basicamente você pega uma amostra fazer a imagem da amostra e da difração tá e faz a uma dupla exposição aí você sabe quanto que a imagem roda quando você faz uma difração dessa amostra outra coisa que é importante que talvez vocês encontrem né pra fazer um microscópio fazer caracterização é medir o ângulo de convergência tá isso é importante quando você vai fazer o chamado SIBED né é difração de elétrons por feixe convergente tá então o que você faz também você pega uma amostra que você conhece enfia lá no microscópio faz uma imagem com SIBED tá você pode por exemplo utilizar silício você coloca lá aí você tem a difração tá você sabe é exatamente qual que é são as distâncias dos planos HQL no silício você sabe qual que é a distância entre os discos por exemplo do SIBED tá aí você vai utilizar essa distância né B aqui pra calibrar qual que é qual que é a distância em termos de milirradianos tá entre o feixe transmitido e o difratado aí você consegue determinar qual que é o ângulo de convergência porque o ângulo de convergência tá relacionado diretamente com o tamanho com o diâmetro do disco que você obtém em SIBED e outras coisas você pode também medir o CS se você quiser tá medida de CS também é um pouquinho mais complicado tá você pode usar uma amostra amorfa tá e o que você faz é você vai num desfoca sua amostra e você vai e calcula o difratograma tá então o que você obtém da amostra amostra da amostra amorfa né é um padrão desse tipo né você tem discos tá então a distância a distância né desses discos tá relacionada com essa relação aqui tá e você faz o fitting né com relação a linear em relação a U quadrado que seria a distância no espaço recíproco né e você obtém valor de CS né também em quebra você também tem o valor do defocus tá do seu microscópio são duas características importantes tá CS e delta F quando você faz é microscopia de alta resolução você faz simulação você vai precisar desses valores tá e o valor que você o fabricante fornece né de CS como delta F é um valor aproximado tá ele não foi lá e mediu pra você você tem que ir lá e medir tá bom terminando né você não precisa saber todas essas coisas tá pra operar um microscópio tá bom mas é pra ajudar a entender como funciona o microscópio tá se você tá conversando com engenheiro de serviço que tá fazendo a manutenção lá você vai ter que saber conversar um pouco com ele né e saber se ele não tá te enrolando tá bom e também é útil também se você quiser extrair o máximo do microscópio você consegue tem alguns recursos você consegue ajustar fazer um ajuste fino de lentes individuais individualmente de cada lente né e conseguir extrair o máximo dele tá bom e hoje em dia tem uma facilidade extra tá mesmo essa parte de fine tuning do microscópio você pode ser feito por software tá bom se tiver dinheiro você pode comprar um software por exemplo da Gatam auto-tuning né que ele faz muitos desses ajustes finos das lentes pra você tá bom acho que já passei bastante do horário só isso que eu queria falar qualquer coisa a gente tá aí tirar as dúvidas tá bom obrigado tchau tchau tchau